Deus tem um renovo para a sua vida. Ele está dizendo, eu posso renovar a sua vida. Eu posso renovar tudo. Renovar seu casamento, renovar sua família. Reescrever sua história de vida, curar seu destino. Eu posso. Talvez, para todo mundo já passou de hora, até para você. Muita coisa passou de hora. O melhor tempo da sua vida, você vai viver. Tem um tempo glorioso esperando por você. Ei, não é o fim. Não vai ficar assim se você crer. Jamais se envolva com circunstâncias. A gente não pode ceder para elas. Não. Porque, por conta de olhar para as circunstâncias, eu vejo gente desistindo de coisa muito grande. Sujeita a Deus. Se submeta a Ele. Fique com a palavra dEle. Resista. O mal. Nós precisamos nos esforçar, nos animar no Senhor, na palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, declarando a palavra. Uma palavra final, é o que o Senhor tem para você. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e no Seu grande poder. Se submeta. Corra para o Senhor. Se submeta a Ele. Obedeça. E você vai desfrutar do pavor do reino. E você vai viver restauração, restituição, reconstrução, renovo. Pega essa palavra e ânimo, anima-te. Deus tem um novo tempo para você. Amém. Amém.